Hoje teremos o episódio 4 de Saboaria e trago a fórmula de sabão líquido 100% de coco palmiste pelo método Japux. Eu sou Kaioko Takeda, especialista em fermentação de alimentos comuns do dia a dia transformando-os em verdadeiros super alimentos. Mas também ensino um pouco de saboaria como uma atividade terapêutica e muito útil para o cuidado da nossa casa e higiene pessoal. Quero dar as boas-vindas a quem me visita pela primeira vez. Peço que se inscreva, ative as notificações e curtam o vídeo e compartilhem. Eu já ensinei a fazer o sabonete líquido corporal pelo método Japux. Este é o método de autoria do professor Roberto Akira Sugai. A principal característica deste método é usar o hidróxido de sódio com acréscimo de 30% impedindo que ela se torne o sabão comum. E ao final nós faremos neutralização do excesso de soda com o bicarbonato de sódio. Nesta fórmula vamos usar dois produtos naturais que talvez você ainda não conheça. São o coco sulfato de sódio e gluconato de sódio. Vou explicar. O coco sulfato de sódio é um tenso ativo derivado do óleo de coco que facilita a mistura de óleo e água. É um excelente agente de limpeza e de espuma e viscosidade. O gluconato de sódio é um aditivo valioso na saboaria artesanal. É produto natural e biodegradável que melhora a qualidade e desempenho do sabão. Especialmente em áreas onde a água é dura. Ele contribui para um sabão mais eficaz, durável e com espuma mais estável. Ele ajuda a prevenir a oxidação de gorduras e manteigas presentes no sabão e sabonetes artesanais aumentando a vida útil e evitando o ranço. Este vídeo é o episódio 4 e se você não assistiu as anteriores assistam porque cada vídeo eu trago informações muito importantes. A fórmula irá constar na descrição do vídeo mas o passo a passo descritivo estará disponível somente para os membros do clube dos canais. Seja um apoiador do meu canal tocando no botão seja membro logo abaixo do vídeo. Agora vamos para o preparo. Eu estou aqui com os ingredientes preparados mas vamos falar um pouco sobre utensílios. Eu vou usar uma cuba de inox e já vou trazer aqui e tudo aqui é de plástico ou de silicone ou inox. Vamos aos ingredientes agora. Aqui eu vou preparar a lixívia. Nós vamos preparar a solução da soda. Eu tenho 76 gramas de água e 43 gramas de soda cáustica. 43 gramas é uma concentração de 36%. Se a soda é 36%, até 100% vai faltar 64 de água. Então 64% aqui é a água pesa 76 gramas. Aqui eu tenho a água também mas essa água é para diluição depois do nosso sabão. Óleo de palmiste eu vou usar 186 gramas. Óleo de palmiste é o óleo retirado da castanha do dendeseiro. Eu vou usar 78 gramas de álcool etílico para misturar no óleo para facilitar a mistura com a lixívia, com a soda. 5 gramas de gluconato de sódio e 30 gramas de coco sulfato de sódio. E depois no final eu vou acrescentar 21 gramas de bicarbonato de sódio que ele vai fazer a neutralização do excesso de soda. Porque aqui eu tenho 30% de soda a mais do que faria quando for um sabão comum. A primeira coisa que nós vamos fazer aqui é diluir essa soda nessa água. Então é tomar muito cuidado com os equipamentos aqui de segurança pessoal. Água fria. Eu vou colocar essa soda aqui. Devagar. Enquanto a soda vai diluir eu vou aquecer o óleo. Eu vou aquecer no micro-ondas. O óleo deve estar a 55 graus. Agora eu vou colocar o álcool. Essa solução de soda deveria estar a 70 graus. Eu deixei em cima dessa pedra e ele baixou a temperatura. Não tenho como aquecer isso. Vai assim. 57 graus. Agora vamos observar aqui que ele vai mudando de... Vai ficando turvo, tá vendo? Daqui a pouco vai começar a formar umas... Como se fosse uma nata. Umas fibras. Isso aí é a saponificação acontecendo. Olha só. Parece um... Com um colhando assim, né? Olha só. Muito bacana isso. É melhor fazer num local bem aberto, né? Ventilado. Uma pasta. Nós vamos fazer a diluição. Estou esquentando a água. A água tem que ser fervente. 50 graus. Esta é a soda que eu utilizei. A água está fervendo. Vou colocar os aditivos. Esse foi o gluconato de sódio. Esse é o coco sulfato de sódio. São todos produtos naturais, biodegradáveis, né? Agora a temperatura está 51 graus. Vou esperar baixar abaixo de 50 graus. Para colocarmos o bicarbonato de sódio para neutralizar soda. 46 graus. Eu vou colocar o bicarbonato e continuar misturando. Está pronto. Ele tem bastante espuma, mas até a tarde, até a noite, agora é a hora do almoço, ele vai assentar. Olha lá. E eu vou mostrar para você aqui como ele fica. Olha só. Esse é o 100% puro óleo de palmiste. É natural. Produtos naturais utilizados. Não tem corante. Aquele que você compra, que é branquinho, tem corante branco. É colocado corante. Aqui não, né? Não tem corante. Não tem nada que seja prejudicial a pele e nem as roupas delicadas. as roupas de bebê, tudo natural. Legal, não é? A gente poder fazer isso em casa. Espero que você tenha gostado do vídeo de hoje. Me diga nos comentários o que você achou. As suas dúvidas, coloque lá também. Eu gosto de saber também de onde você me assiste. Um grande abraço e até o próximo vídeo.